What's up guys, welcome to my channel Drupendoff, in this video you will have 40 plus unique audio clip that gonna help you to edit your video. Have fun. Here in my room, you will love me. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ninguém jogou milho aí em cima não querida, porra! O milharal não chegou aí em cima. Quando o milho chega aí em cima, vocês começam a gritar. Enquanto isso aí eu vou falar aquele safado ali ó, bilantra, safado. Vem em mim aqui ó, vem falar comigo. Mas o dinheiro tá trocado, seu bosta. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Boop, boop, boop! So make yourself a fucking waffle. Hey, listen! Batman! 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 Vai tomar no seu cu, caralho Você tinha TP, porra Que merda Tinha TP, velho Mulher de um homem só É uma mulher sofrida Mulher que tem dois homens É evoluída Mulher que tem três homens É uma atrevida E a que tiver mais Ela não sofre, ela curte a vida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo TP, minha assobida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo TP, minha assobida Ai, ai Darkness Deixa eu ir A-a-a-a-a-b A-a-a-b A-a-b Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dead So you get nothing! You lose! Good day, sir! Ah, tá. Cantar? Santana, acaba com ela! Ah, eu não tô vendo nada, eu não tô vendo o que tá acontecendo, tá. Onde te metiste la varita? Na concha! Ah! Ah! AAAA! Por que? HAHAHU? WAAHAHAHAHEHEHEHEHRE- A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL